Tem coisa melhor do que você chegar numa quinta-feira, um pãozinho de alho, linguiça, uma carninha aqui ó, daqui a pouco botar um salzinho, tacar ele no fogo e aqui ó, copinho da hora aqui ó, beleza pessoal ó, coisa linda, vamos abastecer o bichinho aí, tá aí ó, maravilha hein, vamos dar meia volta no copo aqui. Agora sim hein, olha, legal, maravilha hein pessoal, montamos aí a quinta-feira, começando os trabalhos aqui ó, a carne, uma cervejinha, linguiça, um pão de alho, beleza, pra que que eu vou guardar dinheiro no banco aí, eu vou aproveitar hein, aproveitar enquanto a gente pode, beleza, então começando os trabalhos aí. E aí E aí E aí